Pessoal, aqui está meu rabo de gato Essa é minha zameocuca Aqui do lado tem um suporte bebedouro para o passarinho Zameocuca Esse é meu jardim Olha que lindo esse aqui Zameocuca está linda Tem esse outro aqui que está muito lindo também Olha só, lindo esse aqui Há outras zameocuca Muito linda Choveu, né? Choveu e as folhas estão um pouquinho sujas Ali tem mais rabo de gato, olha Mais rabo de gato aqui Tem bastante, pessoal Olha os vasos lá Aí tem essa lindeza aqui, olha que coisa mais linda Ai, eu amo esse vaso aqui Eu não sei se é coqueiro, eu não sei o nome dessa planta Mas é muito lindo Lindo demais Esse aqui é meu jardim Olha minhas mangas Olha como minhas mangas estão lindas Olha, pessoal Ah, está muito linda Linda demais Está crescendo, né? Estão crescendo Olha o meu pé de pitanga Já tem pitanguinha, olha só Pitanguinha, pessoal Que lindo Eu amo minhas frutas Meus pés de frutas Amo demais Eu sou apaixonada por frutas, né? Esse pé de manga está no meu quintal, pessoal Salete de variedades Olha o pássaro Manga linda É, pessoal Esse é meu pé de manga Está no meu quintal Salete de variedades Para vocês Olha que coisa mais linda, olha Olha, pessoal Eu amo, viu? Eu amo Amo demais Minhas plantas Meus pés de fruta Estão bendinho aqui É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Fui Bye, bye É, parece que vai chover Olha o céu Olha como está o céu Cheio Carregado de nuvem Até o próximo vídeo, pessoal Tchau Fui E aí É, parece que vai chover